Estou aqui, à beira do caminho, esperando a comitiva do bom mestre passar Não aguento mais andar no escuro escorado no muro com muletas pra andar Estou cansado de viver sozinho, sem nenhum carinho, sem alguém pra acompanhar Fiquei sabendo o que está acontecendo, a linda comitiva do meu mestre vai passar Foi difícil chegar até aqui, essa oportunidade não vou deixar fugir Pensei, não posso aproximar, com essa multidão, bem alto vou gritar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, eu estou aqui Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, olha para mim Jesus, naquela multidão, ouviu seu clamor, venho em sua direção Jesus é massa, foi aproximando, pros cegos perguntando o que queres que eu te faça Senhor, que eu volto a enxergar, para que a minha praça, sua casa louva Jesus cuspiu, o barro virou lodo, no meio desse burro, o partilha ouviu Eu sou a luz, o caminho, sua vida, quem me acompanha, eu mostro a saída Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, quem me acompanha, eu mostro a saída